Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. 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 na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe. 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 na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida, saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa, eu sinto muito, por favor me perdoe, salud de ferro que combate facilmente qualquer coisa, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro, que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Saúde de ferro que combate facilmente qualquer coisa que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe.